Oi, eu aqui de novo, a minha ponte aérea São Luís, São Paulo. Hoje eu tô aqui, gente, em São Paulo, vim gravar com minha amiga Mônica. Eu vou acompanhar o dia de atendimento da Mônica. Gente, ela roda a cidade e eu propus a ela, Mônica, posso te acompanhar e gravar toda a tua rotina e mostrar pra todo mundo que a vida do estetista não é só o gloomoo que todo mundo acha? Ela topou e a gente vai agora começar esse vídeo e eu vou mostrar a rotina toda da Mônica. Fica ligado aí que vem muitas dicas legais, tá bom? Um beijo, vamos lá, vamos lá que eu vou começar com esse vídeo. Oi, cheguei, cheguei aqui na casa da Mônica. Deixa eu chamar ela, vamos descobrir tudo hoje sobre um dia como a estetista. Cheguei! Que saudade! Tudo bom? Seja bem-vindo. Gente, essa é Mônica Torque, esteticista aqui em São Paulo. Vou acompanhar a Mônica hoje, ela vai me contar tudo. Eu vou passar um dia com esse estetista, né? Aham, vamos andar de metrô, vamos pegar Uber. E aí você vai ver como é meu dia a dia levando aquela mala. Às vezes é mais rápido ir de metrô do que ir de Uber. Beleza, a gente vai agora organizar a mala que a Mônica carrega com todos os produtos para atender todo mundo. Bora lá? Vamos! Sempre estou postando as minhas máscaras, os meus dermos cosméticos, os produtos que eu uso para finalizar, para higienizar a pele. Mônica, aqui guarda tudo, tudo, tudo. O produto, a mala. Sim. E aí, às vezes, quando tu vai atender um paciente numa casa, sei lá, que não tem marca, precisa carregar às vezes a marca? Então, hoje em dia, eu já tenho algumas macas espalhadas por São Paulo, eu já deixo já em pontos estratégicos, geralmente em casa, de algumas clientes. Então, já faz algum tempo que eu não carrego maca. Algum tempo atrás, logo quando eu comecei, eu andava com maca. E aí era engraçado que as pessoas, moça, que ajuda, porque às vezes eu dava uma parada para dar uma respirada e depois ia. E aí, hoje em dia, às vezes eu recebo perguntas de meninas assim, ah, Mônica, mas eu não dirijo. Ou então eu dirijo, mas como que eu vou fazer para levar a maca? Eu falo, gente, eu andava de metrô com a maca e com a mala. Corporal. Produtáticas. Uma coisa que ajuda muito são esses saquinhos Zip. A dor de pegar o metrô aqui em São Paulo, né? Gente, está frio, viu, São Paulo? Hoje está frio, hoje choveu. A semana toda fica tendo um calorzão. Minhas clientes até falam que aqui nessa plaquinha tinha que estar escrito Mônica Turk. Gente, olha que legal a sala do condomínio. Vem cá, olha aqui, tem tudo. Está com um cheirinho que vocês não estão sentindo. Está com um cheirinho muito bom e os produtinhos, os acessórios. Oi! Tudo bem? Tudo bom, Sérgio. Tudo ótimo? Tudo bem? Vem aqui, Vigor. Seja bem-vinda. Oi! Ata bonita. Gente, vocês conhecem essa figurinha aqui, olha. Olha que legal. Olha isso! É assim que ela vem pro atendimento, gente. Não é fofa demais? Eu é a manicômio. É a minha vida. Está pronta pra gente te deixar, Bela? Estou. Ainda mais Bela. Eu sempre falo pra ela que ela vem pra eu deixar ela ainda mais. Vou começar na face. A gente sempre faz, tenta estar fazendo semanal, porque como a Esther sempre está se maquiando, tudo, então a gente sempre tenta estar higienizando corretamente essa face, porque vira e mexe, ela chega aqui com restos de maquiagem. Como hoje também pode acontecer. Exatamente. Então a gente vai higienizar, vai fazer uma esfoliação. Gente, a Esther, ela tem 1 milhão e 400 mil seguidores. Esther, fala um pouquinho da tua carreira pros meus seguidores, que talvez eles não te conheçam, porque a gente já está numa fase de 30 pra cima, né? Uma coisa que você está luta. Bom, gente, é o seguinte, eu fiz Carrossel, a novela e depois os dois filmes do Carrossel, e eu fui a Margarida Garcia, que era uma caipira, muito difícil esse personagem sair, muito difícil. Eu tive que assistir vídeos de caipiras. Eu tenho amigos, né, amigos da minha mãe que são caipiras, então eu ficava tentando imitar o Stac, porque é tipo, você tem que emprestar seu corpo pra um personagem, entendeu? Mas eu comecei com 5 anos, eu fiz Silvio Santos. O que você vem fazer aqui hoje, Esther? Vem cá, o que você vem fazer aqui? Trabalhar. Eu fiz mostrar na Nickelodeon, eu partilhei do Raul Gil e fiz vários comerciais. E agora eu tô dando uma paradinha de novela, porque eu tô usando aparelho. E não pode fazer novela de aparelho, porque não é todo personagem que recebe o aparelho de boa, entendeu? Porque tem que ser um adolescente, essas coisas. Daí agora eu tô ficando mais vaidosa, portanto quando aparece uma espinha eu já falo, Mônica, socorro, uma espinha. Eu faço academia, né, eu tenho um personal e toda hora vira e mexe e a gente se encontra. E Mônica, o que tu faz na pele da Sté? Conta aqui pra gente. Como ela tá sempre na mídia e também tá sempre com maquiagem. A gente tá sempre fazendo limpeza de pele regularmente. Toda semana eu tento tá fazendo uma revitalização facial. Ela tá preocupada com o corpo, então a gente tá fazendo drenagem, tá fazendo tratamentos localizados, redutores ou pra selucir. E Mônica, sabe o que eu pensei? Depois a gente até vê, né? Será que ela não tem a gordurinha pro protocolo? Já pensou? O que, gente? O protocolo é gostosa. Calma, deixa eu te contar. Eu tenho um protocolo com a questão de medidas que é premiado. Mentira! É, mas tu tem que me instalar no Maranhão pra tu fazer. Eu vou. Menina, eu vou. Claro que vou. Eu tô preocupada. Mônica, vai ela. A gente já vai sentir ela. Gente, eu quero ir. Eu tô falando sério. É sério. Meu problema é que ela come muito doce. Ela come muito doce. No stories dela, às vezes eu acabo de atender ela, ela sobe postando que tá comendo um monte de besteira. Eu fico doida. Mentira. Mas ela é uma garotinha. Quantos anos você tem? Tenho 15 anos. 15 anos. É uma menina. São os flancos dela que incomodam. Olha, eu tô cheio de flancos. Eu tô começando a usar isso. É essa gordurinha aqui. Você vem um dia que eu perdi 4 centímetros, né? Foi. Falei que eu fiquei passada. Falei, agora eu tô sério. Agora eu tô gelo e bint. Tô chique. Pois, já sei. A Estê vai pro Maranhão. Vai desabafar no canal do YouTube dela. Lá numa das nossas praias. Ai, que chique. E aí ela faz o protocolo, Mônica. E tu vai junto. Já pensou. Ai, eu quero. Não, vamos. Já tem que fechar. Acho que tem que marcar. Que eu quero. Vou desabafar e fazer. Gente, agora sim. Tô gada. Agora sim. Tá bonito. Tá bonito. Já começa o vídeo. Estou aqui no Maranhão. Eu não vou desabafar aqui porque hoje eu vou me inspirar com essa brisa. Com esse calor. Gente, praia. Eu amo praia. Juro. Faz muito tempo que eu não vou na praia. Tô passada. Porque em São Paulo, né? Só faz... Tipo assim, a gente tá na primavera, não tá? E tá frio. Pra mim, a gente tá no inverno. Uma coisa não dá, gente. Gente, tá frio. Tá 17 graus, viu? Porque se todo mundo fala que calor é pior. Porque todo mundo, né? Soa. Fica um negócio ruim. Cheiro mal. Só que eu falo, gente. Calor é melhor. Porque o frio... Você tem que colocar várias sovas. Você parece um bolinho de arroz. Fica uma coisa ruim, né? Calor não dói. Faz frio dói, né? Cicatrizar essa super espinha que ela tá na testa, né? Não, gente. Isso aqui é uma outra erro. Entendeu? Jesus falou assim, ah, que tal deixar crescer outra? Pois é. Aí cresceu aí, ó. Coisa horrorosa que essa é feia, né? Pior que eu. A alta frequência ele é de vidro. Então ele não desliza bem na pele. Então aí eu gosto de colocar a gaze. Foi uma dica que eu aprendi em um dos cursos que eu fiz. A Mourinho agora vai pro segundo passo. Que é tratar a barriga da Esté. Que segundo a Esté está gorda. É. Tá sem ter nome. Então aí enquanto eu deixo a máscara agindo no rosto, eu venho fazer ultrassom no abdômen dela. Que, nossa, tá enorme. É enorme. Precisa de muita, muita sessão. Isso é um brigadeirinho. E quando eu vejo ela fazendo os stories, eu dou um puxão de orelha. Pelo menos disfarce. Não, não grave. Não grave. Só que eu sou muito sincera. Já faz um tratamento da Etox aí, Mônica. Pra ela. Cabelo vestido bem... Arrasou, hein? Bem forma. Não, elas gostam de fazer esses tratamentos antes de ir pra festa. Porque aí na festa elas comem tudo que tem direito. E ainda chega depois na segunda-feira e fala pra mim assim. Nossa, Mônica, eu saí da festa passando mal. De tanto que eu comi. Pois é, né? Gente, roubei o celular do Igor pra aparecer aqui pra vocês. Maravilhosa. Me segue embaixo, tá gravando pro canal. Isso é maravilhoso. Gente, finalizamos aqui. Olha a Estéfa, ficou linda. Mônica. Olha a sua pele. Mônica arrasou, arrasou. Arrasou, gente. Adorei, como sempre, né? A cinturinha ficou mais fina. Claro, agora eu vou colocar um vestido, não vai ficar nada assim, né? Gordilinha aparecendo, afetando, tudo mais. A Estéfa prometeu que vai pra São Luís, vai pros lençóis, vai fazer o protocolo do Igor Midtosa. Me esperem, tá bom? Pra vocês virem nos lençóis. Porque eu vou fazer isso e vou falar, gente, olha aqui, o biquíni agora é maravilhoso. Não vai falar, não é nada de bico, eu estou magra. Linda. Não molha nem falar nada. Antes de finalizar, Moniquita, muito obrigada. Beijo, obrigada. Queria agradecer imensamente a tua disposição. Eu que agradeço, eu que agradeço. E eu que agradeço, né, gente? Eu que fiquei bonita, né? Agradecer a esta moça aqui é uma simpatia, um sucesso. Ah, obrigada, gente. E aí eu vou aproveitar, lógico, e vou explorar mais um pouquinho. Eu quero pra tu finalizar esse vídeo pra mim. Vai lá, como tu faz no teu canal. Então tá, meus amores, se vocês gostaram, é só curtir, se inscrever no canal, compartilhar pra todo mundo, tá bom? Segue ele nas redes sociais, me segue nas redes sociais, segue a Mônica nas redes sociais também, tá bom? E também aproveita pra ver outro vídeo que tá por aí, que você se interessou. Um big beijo e até outro vídeo. Beijo, beijo. Mônica, beijo, beijo, beijo. Tchau, bonita. Tchau, tchau, bonita. Tchau, tchau, tchau. É massa essa vida das camoças, viu? Tô sofrendo na pele, esse negócio é pesado. O Eric tá quase morrendo. Gente, eu tô cansado. Qual eu? Pois eu vou de metrô, ando a pé. E hoje eu tô só com essa mala. Quem me acompanha no Instagram sabe que às vezes eu tô com essa mala e tô com uma mala de mão. A gente já tá há 40 minutos. Ei! Oi! Oi! Tudo bem? Gente, cheguei! Cheguei! Ai, Mônica, eu não tenho maca. Já atendi cliente em cama. Às vezes é um pós-operatório. Às vezes no início você ainda não tem maca, ainda não conseguiu comprar maca. É mais cansativo. Mas se for uma cama alta assim, a gente até consegue se virar bem. Já nem sei até que ponto eu vou aguentar. Eu tô ficando louca só de imaginar. Hidratações, revitalização. Eu uso muito a rádio frequência nela. A gente procura também fazer limpeza de pele regularmente. O ar condicionado no 15 e a gente suando. A TV no volume mais alto e a gente se amando. Gente, acabamos, ó. A Luana tá pronta pro show de hoje à noite, né Luana? Pele plena. Melena. Olha que o negócio hoje foi puxado, Moniquita. Mais sucesso pra você, viu? Pra você também. Tô muito feliz. Guerreira. De estar no seu canal. Eu que fui uma das incentivadoras, né? Foi verdade. Vai lá. O Instagram é Luana Max Oficial. O site é luanamex.com.br. E é sempre um prazer receber você. Obrigada mais uma vez. Ó, não esquece de se inscrever no canal. Dá um like. Compartilha esse vídeo. Mostra pra todo mundo, meninas. Ativa as notificações lá no sininho. Olha, boa, boa. Essas eu esqueço. Meninas. Eu tô aprendendo isso toda. O jargão do tá bonita. Um deboche, né? Tipo, tá bonita. Tá bonita. Muito bonita. Sempre. Tá bonita. Tá bonita. Beijo. Beijo. Até o próximo. Até. Tchau. Tchau.